Fala galera, eu sou o DroidGamer, quem fala com vocês é o Rob, seu irmão, e saiu a atualização do Warzone Mobile de ontem. Eu fiz um vídeo sobre o assunto, porém foi um vídeo opinativo, eu deixei uma gameplay relativamente antiga, né? Eu gravei ontem mesmo aquela gameplay, foi da versão anterior, porque meu celular, que tem um Snapdragon 8G1 e 12GB de RAM, não é mais compatível com a nova versão do Warzone Mobile, então eu tô ainda na versão 3.10, ainda tem players lá na rebuff, eu não sei se separa os players de quem tá na versão 3.10 pra quem tá na versão 4.0 que chegou ontem. Eu acho que não, porém, eu ainda consigo jogar a versão anterior, mas não consigo atualizar pra nova versão, mesmo tendo um celular que tanca o jogo tranquilamente. O mesmo que tá acontecendo, por exemplo, com o Snapdragon 8G1 2, o mesmo que tá acontecendo com o Daimense 9000+, que são aparelhos que deveriam rodar o Warzone Mobile, porque até a versão anterior tava rodando o jogo acima dos 60 FPS, quando colocava a taxa de FPS sem limite, dava quedas absurdas de FPS, dava, esquentava horrores, esquentava, ainda assim rodava, só que essa atualização, meus amigos, tá tenso até pro iPad M2, como vocês podem ver aqui, tá? Esse cara aqui é criador de conteúdo, ele falando que é um iPad Pro M2 de 1500 dólares, a gente não tá falando de dispositivo barato, rapaziada, olha isso aqui, cara. A textura do jogo simplesmente não carrega, irmão. Tá bizarro essa atualização no quesito de carregamento de texturas, tá? Tem outros relatos aqui, ó, de tela preta, no Snapdragon 8G3, na verdade um novo Snapdragon 8 Elite, que acabou de ser lançado. Olha o bug que tá acontecendo, que o jogo simplesmente não carrega e fica com tela preta. Pra vocês terem noção do nível do negócio, porque ontem eu fiz um vídeo e tinha gente comentando que somos chorões, porque o jogo não roda nos nossos celulares. A gente tá falando de um dispositivo de 1500 dólares e de um que acabou de ser lançado, com o processador mais potente possível e tendo problema pra rodar o jogo. Bizarro, tá? Aqui é um cara reclamando do desempenho, que quando você coloca o gráfico no ultra, na verdade no pico ou no alto, né? O FPS fica em 40, porém quando coloca no low, também fica na base dos 40. Tipo assim, não faz nem sentido. Você reduz o gráfico, mas a taxa de FPS continua a mesma. Aqui tem um cara reclamando do Snapdragon 8G3, deixa eu ver, tá rodando a 30 FPS agora, sendo que antigamente ele conseguia 50, 60 FPS, tá ligado? Aqui, ó. Ele até postou a print, ó, do jogo rodando em 30 FPS. Isso no Galaxy Fold, tá? Que é um dispositivo com Snapdragon 8G3 também. Eu até pesquisei aqui, ó, por Snapdragon 8G3, pra gente se certificar disso. Porém, no vídeo, além de trazer esses relatos pra vocês, a gente vai analisar algumas coisas a mais do que isso, né? Coisa que eu não fiz ontem, por exemplo. Eu apenas dei a minha opinião, que não fazia sentido, o jogo mudar os requisitos e continuar uma porcaria, ou então até piorar, em comparação com o que estava anteriormente, coisa que aconteceu, aparentemente. Então a gente fica pensativo do tipo, a atualização serviu pra quê? Pra deixar o jogo mais pesado, mais injogável. Tá vendo esse lag de carregamento de textura, ó? Certo que aqui é lobby, ó. Mas olha quando ele volta, ó. A cabeça do cara demora pra chegar e quando chega tem coisas faltando na textura do rosto, aí depois chega, ó. Tá vendo? Tá tendo um delay no carregamento de texturas, cara, que é bizarro. Até dá arma aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Ele botou pra poder aparecer a arma. Ficou branco, ó. Ficou branco e preto. Aí depois carregou. Tá ligado? É um bug que tá acontecendo, cara. Ah, Rob, mas isso vai ser corrigido, irmão. Isso já era pra estar corrigido. Tá ligado? Não é o ponto de isso vai ser. Isso deveria nem tá aqui. Esse é o ponto. Porque, teoricamente, seria a chance deles meio que trazerem mais players. Caramba, nosso jogo tá pronto agora. Demoramos? Demoramos. Mas corrigimos todos os problemas do jogo. Aumentamos os requisitos e todos os celulares potentes vão conseguir rodar o jogo sem problemas. Mas não. Eles aumentaram os requisitos e até os celulares que têm os ultras requisitos possíveis, no caso do iPad M2 e do Snapdragon 8 Elite, o jogo tem um problema, cara. É bizarro. Tipo assim, layout tá bonito. O visual do personagem aqui no lobby tá bonito. Mesmo demorando de carregar texturas, ainda assim, tem um detalhe a mais. Tá melhor, tá mais convidativo o layout do jogo. Porém, nada disso justifica o fato do jogo tá mais injogável do que na versão anterior. Tá ligado? Porque, em teoria, se o jogo ganha um novo requisito, um requisito mais pesado pra celulares recomendados de fato, isso significa que é pra aqueles celulares mais potentes, que se encaixam nos requisitos que eles divulgaram, rodar o jogo tinindo, sem problema nenhum. Mas nem isso. Tá ligado? Esse é o problema. Esse celular aqui do Devis UFF, que, inclusive, eu esqueci de falar, né? É um vídeo desse canal aqui. Eu já deixei o like, inclusive, já sou inscrito. Façam mesmo. O link vai tá aqui abaixo na descrição. Porém, olha a textura. Olha o braço do boneco. Completamente de massinha, irmão. Olha isso aqui. Isso com o gráfico no pico. Ele colocou o gráfico aqui no pico, ó. Deixa eu até voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. E ainda assim, o braço do boneco tá de massinha, irmão. Bizarro, tá? Todos os outros detalhes da composição tão mais ou menos, tão razoavelmente bons, estão. O visual da faquinha, mesmo assim, dá pra ver alguns pixels nas animações e tudo mais. Mas tá da hora. Vai. Mas, cara, tá vendo que demorou um ano pra carregar a textura no chão, ó? Bizarro, irmão. As sombras, no caso, né? Mas, assim, tá com o gráfico no pico e ele consegue extrair FPS acima do que conseguiria se não estivesse com o root. Ele tá com o root. Por isso que ele consegue, por exemplo, acima dos 70 FPS em alguns momentos, tá ligado? 48 FPS, 44, caiu um pouco. 42, isso por conta da smoke, provavelmente. Ó, tá vendo a questão do... Do homem em movimento, de se inclinar. Não, de se inclinar lá não. De se jogar pra todos os lados, né? A animação muda completamente. Fora que o jogo fica num feeling bem mais acelerado, tá ligado? Parece que o boneco injetou adrenalina e tá correndo como se não houvesse amanhã. Esse feeling, essa... Essa velocidade... Eu, particularmente, acho da hora, tá? No BO6, irmão. O bagulho é doido. Vocês não estão ligados. Então, assim, tá mais ou menos na mesma vibe. A questão é... Muita coisa a gente não consegue enxergar de longe por conta do serrilhado. E isso ferra bastante. Principalmente pro Battle Royale, né? Porque aqui é uma demonstração do multiplayer. E, consequentemente, da Noctown também. Porém, no Battle Royale, como o mapa é maior e vira e mexe, a gente precisa enxergar um player de longe. Irmão, é tenebroso, cara. É tenebroso. A gente não vê um boneco correndo. A gente vê uma sombra preta correndo. Tá ligado? A gente vê um pedaço... Um cabo de vassoura correndo de uma ponta a outra. E a gente tem que atirar. A gente não vê se a gente tá tendo um bom caimento da bala. Coisa que o Elder até falou no vídeo dele de ontem, que é realmente algo notório. Tipo assim, a gente tá atirando nos oponentes. A gente não sabe... Por exemplo, se a gente tiver com a mira de ferro. A gente não sabe se o tiro tá pegando de fato no boneco. Ou se tá próximo do boneco. Se ele estiver distante. E se não estiver acertando. Tá ligado? Porque, beleza. Se a gente estiver acertando, é só a gente manter a mira ali onde tá. Que vai continuar acertando. Agora, se não manter... Se não mantiver acertando... A gente nem sabe se o tiro tá indo na direção correta. Tá ligado? Porque tem o caimento da bala, pra vocês que não sabem, né? O bullet drop. Que é basicamente o fato de que em jogos mais realistas. Principalmente com sniper. A gente não pode mirar na certeza que... Onde a gente mirar, a bala vai acertar. Porque a bala cai. Ela não vai reta perfeitamente. Dependendo da distância. Então, a gente não consegue nem ver o caimento da bala. Coisa que é crucial. Por exemplo, no PUBG Mobile. No PUBG Mobile super funciona bem. Nesse jogo aqui, irmão. Bizarro. Tá? Muito por conta da falta de... De visibilidade. Por assim dizer. Tá ligado? A gente não tem um horizonte muito bem definido. Por isso que você vai enxergar uma arma de... Uma arma não. Uma árvore de longe, por exemplo. A árvore tá só a sombra, irmão. Tá só o pó. Tá só o emborrachado da árvore. Tá ligado? Parece de borracha o negócio. Então, deixa bastante a desejar. Tá ligado? Mas assim, o mapa no que tá, cara. Tá da hora. Da mesma forma que é no BL6. Obviamente, com bem menos definição. A gente já esperava isso. Não tem como esperar que vai ter o mesmo gráfico. Os mesmos detalhes. Não tem como esperar isso. Porém, uma coisa. Eu posso elogiar. Na verdade, duas coisas, né? Porém, nem isso salva o jogo se ele continuar tendo esses problemas. A movimentação tá muito da hora. O jogo tá acelerado. Tá muito na pegada do BL6. E também a questão da interface de usuário. Só. É só isso que salva o Orson Mobile nessa atualização. Tirou isso, irmão. Não salva absolutamente nada. Gráfico não salva. Textura não salva. Serrilhado não salva. Armas novas não vai salvar. Porque, querendo ou não, ruim por ruim. A gente já tinha armas antes do MW3, do MW2. Então, o problema do jogo não é falta de conteúdo. O problema é o que ele já tem. A gente não consegue enxergar direito. A gente não tem um jogo devidamente otimizado. E o pior. Como eles tiveram problemas pra poder manter o jogo. E teve uma onda de demissões anteriormente. E olha que tava com player. Bem mais player do que tá a essa altura do campeonato. Imagine agora. Coisa que eu falei no vídeo de ontem. Imagine agora que tem menos players jogando. Por conta de que eles aumentaram os requisitos. Será que o jogo vai durar? Será que não vai? Será que vai ter mais demissão? Será que em algum momento eles vão precisar aumentar os requisitos de novo? Porque se aumentar os requisitos de novo, irmão. Vai ficar insustentável. Daqui a pouco, eles vão falar. Ó, galera. A gente vai ter que fechar o jogo. A gente vai ter que esperar lançar um novo Snapdragon pra tancar o jogo. Porque até o Snapdragon 8 Elite não tá tancando direito. Só faz eles fazerem isso. Ah, a gente vai ter que esperar o iPhone 20. Porque o iPhone 16 não dá conta do jogo. Tá ligado? É só isso que falta. Pra um jogo mobile, onde a ideia é ser portátil, o jogo tá perdendo essa essência de portabilidade. Tá ligado? Ah, Robson, mas eu consegui instalar no meu celular que custou 1.500 reais. Beleza. A questão é você instalar. E outra coisa completamente diferente é você ter uma experiência boa com o jogo, cara. O que importa não é você conseguir baixar o jogo e rodar a 10 FPS. O que importa é você ter uma boa experiência que faça você gastar dinheiro com o jogo. Porque pra eles o que importa no final das contas é a receita que o jogo gera, cara. Se o jogo não gera receita, pra eles não vai valer a pena manter o jogo ativo. E em algum momento, o que vai acontecer? Vão anunciar o fechamento do jogo. Entendeu? Ah, mas eu tô jogando. Vocês que se danem. Não é assim que a banda toca. Pro multiplayer, beleza. Só precisa de, sei lá, 12 jogadores. É um 6v6, se eu não me engano. Agora pro Battle Royale, no 120 player, você precisa de 119 além de você. Na rebuff, eu não lembro exatamente quantos players são. Porém, não é só você. Não vai ter um lobby de você e só bot. Isso tá longe de ser, como é que eu posso dizer, convidativo no âmbito geral. Talvez pra você super funcione. Mas antes de jogar, sei lá, o COD Mobile, por exemplo. Que ao menos tem player, é mais otimizado. E você vai conseguir rodar sem o celular torrar na tua mão. Tá ligado? Claro, fora que a acessibilidade dele é outra parada, né? Mas é isso aí. Esse é o meu vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês. Concordam comigo? Tá gostando do jogo? O jogo tá rodando bem no celular de vocês? Comenta aqui que eu quero saber do feedback, tá? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.